Fala pessoal do canal da FuelTech, estamos de novo aqui mais uma tarde depois do trabalho no dinômetro da 888 Racing Team. Mais uma lasanha da galera da FT, tá o Menzão aqui comigo, mas hoje é diferente, né? Hoje é minha lasanha, né? Eu tava com a vida muito tranquila, aí eu resolvi me incomodar, cumprir um A3, né? E aí é o seguinte, o A3 ele é praticamente todo original, ele só tem um filtro, um Cayenne e fizeram o downpipe, ele tem um downpipe de 3 polegadas de inox e um Cayenne de 2,5 até atrás. A turbina ainda é original, por incrível que pareça, ele tá com os bicos originais, ele tá com gasolina, a única coisa que eu botei foi a válvula, né? Eu sempre brinco com os brilhos, nunca tive um carro turbo, então eu queria ouvir o... na troca de marca, né? Eu botei uma FT, já viu nos vídeos do Igor, que ele mostrou aquele chicote plug and play, então a gente tá estudando esse chicote, a gente já tá com um protótipo aqui, então hoje eu tô com o chicote protótipo da Flowtech pra Audi, né? Pro Audi 150, e como vocês podem aqui, a gente não vê nada de instalação. Ele é um chicote que pega direto no conector original, só dá pra ver ali, como ele ainda é um protótipo, dá pra ver bem de cantinho ali os fiozinhos. Tá ligado junto com o original, tá controlando o bico, bobina e N75. Só o atuador de lenta, ar-condicionado, ventoinha, bomba, tudo pelo original. Então não acende nenhuma luz do painel, funciona tudo, funciona ar-condicionado, o carro é excelente, a lenta é perfeita. E agora nós vamos fazer um acertinho nele a gasolina, com tudo original, com os bicos original. O chicote, ele veio pronto pra 450, eu troquei os conectores, eu botei umas 600. A ideia desse carro é o seguinte, a gente tá com ele 100% original praticamente, a ideia é acertar ele, com os bicos originais da gasolina pra quê? Pra gente ter um mapa pra vocês. A gente vai ter um mapa pronto de um Audi original, a gasolina, um bico original. Após isso, eu vou andar uns dias, eu tenho os bicos 42 libras já. Eu vou botar os bicos 42 libras pra poder andar com um pouquinho mais de pressão, vou acertar e aí vem o upgrade de turbina. Talvez uma K04S ou uma Big EX da Turbo EX, que eles fabricam, eles fazem dentro do miolo original, então não se mexer em escape, nada. A ideia é botar essa turbina maior e tentar chegar ali uns 230 cavalos de roda na gasolina. Feito isso, sensor flex e fazer uma pena no alto. A gente vai ter bastante desenvolvimento em cima desse carro. Como ele é o meu carro, como sempre faltava um carro pra mim no dia a dia, pra mim acertar e pra mim ter essa diferença de fazer os mapas legais. Agora nós vamos ter vários mapas de Audi aí pra utilizar o que precisar. E já temos alguma coisa, até pode pedir no suporte, tá pra nós, a gente passa sem problemas, esses mapas prontos. E vamos lá, vamos passar, vamos ver o que acontece, vamos fazer aquele acertinho de baixo. Pô, fiz um acerto e já fui viajar, o carro já voltei e agora que eu vou começar a fazer um acerto bom mesmo pra deixar o carro redondinho. Ó, cruzinha de frame ligada. Ele tava acertando as faixas de vácuo de baixa carga, exatamente como faz qualquer outro projeto. Carre turbo e aí ele segura pra poder simular outras faixas de carga numa boa e acertar por rotação também. Ele tá só encostando o carro, o menos 0.6 de vácuo, o motor subindo devagar a RPM. E ele poder acertar a faixa de rotação até uns 3.000, que é o RPM que a gente normalmente usa na cidade. Aí a RPM vai suspindo devagarinho e o vácuo tá travado. Exatamente o mesmo procedimento de todos os outros carros que a gente passa nesse fino aqui. Depois nós vamos mostrar pra que que serve esse botão novo aqui, ó. Primeira passada aí, malha fechada desligada, olha como o carro já vem acertado da rua. Olha o que é de lisa a sonda aí, rapaz. É, mas ele dá uma apobrecidinha pra cima, ó. Aqui na rua é meio chatinho, mas já vem bem... bem bonito. Prontinho quase. Olha a diferença da curva com 3 graus de ponto em toda a curva, absolutamente toda a curva. 3 grauzinho de ponto. E aí, primeiro teste? O que que fez? Bom, a gente alisou a sonda, né? Até esqueci de gravar logo agora de empolgada. Isso acontece, gente. Como eu tava acertando esse carro na rua, eu não tinha uma noção de que que ele aceitava de ponto. Né, que não tem como fazer na rua. Na rua só escutei que ele grilou uma vez, eu peguei, tirei ponto e deixei. E agora a gente deu 3 graus de ponto em cima do mapa total aqui e ele ganhou em praticamente toda a curva e ele alisou a curva. Ou seja, ele gostou mesmo do ponto, porque a curva antes ela vinha toda trepidadinha e agora não, agora o carro veio liso a curva inteira. Então isso quer dizer que realmente esses 3 graus ajudaram e a gente vai dar mais 3 graus, ver se vale a pena ainda. Se não, já tá chegando no limite e vamos testar. Sim, e ver se ganha na curva toda de novo ou sai alguns pontos. Ou se ganha só em algum ponto, aí tu corrige só aquele ponto, tu volta todo o mapa e vai lá. Tipo, ah, tu botou 3 graus e ganhou só dos 4 ao 5. Tu volta e dos 4 ao 5 tu faz essa curva mais de ponto, né? Sim. Mais 3 graus e aí, resultado? Resultado que ficou a mesma coisa. Ou seja, já estamos no limite de ponto ali que esse motor aceita. É. É o motor da gasolina, a gente sabe que não tem muito milagre, mas a gente sabe que ficou melhor com aqueles 3 graus. Então agora eu zerei a correção e estou dando 3 graus direto em todo o gráfico aqui. Mas vai usar o carro, vai ter que usar o carro no álcool. Mais tarde sim. Agora é na gasolina para ter aquele rapinho zero. Legal. Eu já fiz 2 de média na estrada com o mapa mais ou menos, eu quero ver quanto é que eu vou fazer agora. Ok, estou aqui no ajuste geral, que é no ajuste rápido do mapa e vai subindo aqui. Agora eu voltei, zerei, fui no mapa e corrigi aonde veio. Beleza. Seguimos os testes então, qual que é agora? Agora é pressão. Agora fica legal o negócio. Cadê a 13 Allen para dar pressão aí? Não precisa, né? A gente tem uma N75, saída por PWM e já vou por tudo que dá, né? Não, mentira. Essa turbina, mesmo com 100% de PWM, acima de 5 mil a pressão não fica acima de 0,6. Mas o carro original é assim, pode cravar a N75 que não vem. Então eu já sei disso, então eu já estou fazendo uma rampa aqui para ver o que acontece. E aí depois eu vou ajustando para fazer pressão como eu quero. Mas isso porque a turbina está acabando, cara. Não é para estar, né? Eu acho que é a válvula que é assim. É a N75 original do carro? É original, tá? Tudo original. Agora para acelerar a compressão eu liguei a malha. Não tem porque arriscar. Sim. A gente liga a malha, a malha faz o trabalho dela. Como o mapa está bem acertado, a rotação já, a malha ou ela tira ou ela coloca e vem mantendo. E aí depois a passada com a malha, tu vai na correção dela e corrige o mapa. Não arrisca perder uma passada, por exemplo, porque eles estavam em perigo de cópia. Aí perdeu o parâmetro, né? Ganhou 0,7 agora, 170 cv de roda com o canto de PWM que estava ali. E 5,500 estava com 76%, mais ou menos 75%. Agora eu botei 100% para ver se vem muito mais. Não é merda. Aquele aviso dos testes da rua, né? Eu sei quanto é que vem de pressão. Sim, o carro inteiro original. Estou vendo o original, o bico original. Mas os bicos estão no porta-luvas ali para proteger. Está ali no jornalzinho. Está aqui, ó. Olha aí. Já está na maldade, homem. É que esses bicos estavam no meu Fiesta, né? Aquele que a gente já fez vídeo também. E o Fiesta não usava tudo isso de bico. E para o Fiesta os bicos do Audi servem. Então eu estou fazendo uma troca, né? Bico original do Audi para o Fiesta e os Grand Giant para o Audi. Estou fazendo aí. Estou fazendo um PWM, hein. Estou fazendo um PWM, hein? Estou fazendo um PWM, hein? Gasta estar estes bicos aí. Então veio agora Veio 1kg e 0,5kg Ah, você deu um overboost na média E tirou depois E aí que a gente vê a curva lá 4,500 Veio 1kg 4,500 veio 1kg, o torque dispara, a potência dispara Mas a potência lá no final é a mesma Olhando os dois gráficos pela potência máxima É a mesma coisa, deu 171 cavalos Pra não mentir Mas a diferença de pegada do carro embaixo É absurda E agora nós vamos andar mais um pouquinho Mais um pouquinho em média De baixa agora, eu falei vim de baixa de logo Vamos lá Olha a diversão ali, a linha vermelha Vim ali E a linha da pressão, tem que dar um pico Depois vem caindo A ideia é tentar fazer ela vir aqui já E aí, aqui eu não consigo segurar mais Aqui já tá em 100% de PWM A gente consegue ver aqui Sai da PWM Aqui ela já tá em 100% A linha amarela ali, lá em cima Então não tem mais o que fazer E é o que essa turbina aceita É a potência máxima da turbina Sim Entendeu? Pra isso a gente tem que melhorar Por isso que a ideia é botar a turbina maior depois Primeiro vamos reestruturar o bolso Depois da compra do carro A turbina já tá nos planos Vamos lá O que que fez aí? Tirou o cinzeiro Tirou o cinzeiro e só encaixei ela Ela tá só colocada ali O embaixo dela Foi feito pra colocar aí, né? Foi feito pra colocar o A600 E a Nano Como eu não preciso, eu tenho que dar uma tela Ela tá lá, ó Tá aí embaixo aqueles Os caras do motorista Beleza, escondidinha Mandando sinal pela rede cam Pra A600 que tá aqui Vai ver que ela tem os gráficos Todos eles vão junto E a gente vai ver que ela tem os gráficos Uma coisa interessante que eu tô percebendo nesse motor Eu tinha acertado, o mapa ficou liso antes, né? Com pressão, bagunça tudo Então esse é um carro que o 3D ajuda muito Então eu já abri pro 3D E agora eu tô corrigindo Porque ele vem tirando e colocando e tirando agora Realmente, agora é um trabalho fino Que eu vou levar dias pra fazer Não vai isso aqui no dinamômetro Mas o que que eu faço? Eu tô abrindo logo e já tá em 3D Eu boto pra sobrepor aqui a tabela Porque eu gosto de olhar Eu gosto de fazer manual Eu gosto de vir aqui agora, ó E ver Ó, 04 Tá gordinho, ó Tá 0,79 Mas não tá tirando porque ele vinha já colocando Tá rico um pouquinho Então eu vou vir aqui e vou tirar um pouquinho Ele tá me mostrando aqui em azul aqui, ó Eu passo o mouse lá, ó Ele me mostra onde é que tá Sim, ele intercola a tabela aqui É E aí ele vai mostrando Então eu já vou começar a tirar um pouquinho Pra fazer essa correção Essa é uma grande questão que os clientes nos ligam, né Eles pegam um ponto isolado do log E a minha malha fechada do carro tá gordo Mas ela continua botando combustível Na verdade ela tá botando porque tinha uma outra faixa Antes que precisava de combustível E ela tava Se eu olhar a curva de correção Ela provavelmente tá retornando Pra ir tirar combustível Só que ela não faz isso instantaneamente Senão ela causaria buracos no mapa Então depende também De uma boa passada de um bom mapa bem acertado Antes de ligar a malha Né, cara Nesse caso a gente tá falando de 2% Que já tava menos bem acertado Mas tem casos em que ela vem 10%, 20% De repente vem em um lugar em que o mapa tá super rico E ela não vai pra menos 10 na hora Ela vai tirando devagarinho Ela vai descendo a correção Então por isso que se olhar um ponto isolado no mapa Aí o cara vai olhar e vai pensar Putz, mas essa malha não tá funcionando Ela tá perdida Na verdade não é Na verdade o que tá perdido É o buraco que tem no mapa Que esse carro tá sendo usado É que ela tá marcando todos os pontos Em que ele mexeu Pra facilitar, pra ele lembrar Onde é que foi alterado no mapa Depois que ele deu o confirma lá Ó, pra ficar no mapa Aí ela para de marcar aquilo ali E manda no mapa A gente podia pensar Se também, Sete Podia tentar dar um pouco mais de pessoa De alguma maneira, né Dos bicos originais Não tem como 90, ó, ele chega aqui Ainda aqui daria pra dar um pouquinho mais Em 3.000 RPM Mas em 3.000 RPM Que eu tô passeando ainda, né Sim Então aqui, ó Quando chega em 4.000, 5.000 RPM Ela tá 93%, 92%, 93% E não tem mais o que fazer Se você for pensar em qualquer outra vila maior Do bico original Não tem o que fazer Não tem o que fazer A potência que aceita é isso aqui Não, a potência é boa Dá 170p Roda da classe, 200kv de motor Veio 28,6kg de torque A 3.300 RPM 300, 400kv de motor Tá tudo em casa A hora que tu arranca A turmissor já tá tudo em casa Sim, é gostoso de andar É Daí com os Green Giant A gente vai ter bico pra tantos HP agora Os Green Giant na gasolina A gente tem bico por uns 230, 240kv de motor Dá pra trocar a turbina, né Com os Green Giant na gasolina Sim O álcool vai não dar Sim O álcool vai faltar aqui A gente tem o que fazer Que vem nas 300kv Uma 300kv já foi, né Já Cinco dias O nosso campeão de que vai a 300kv de remanfador Galera, então esse daqui é o carro pessoal do Diego Venzoa Ele comprou há pouco tempo Eu tava procurando faz tempo um carro, né Eu tava pensando em vender o outro carro que eu tinha pro dia a dia E fiz uma loucura, né Com o Focus todo original Todo original, né Completo, tudo E fui pra uma lasanha Mas é uma lasanha divertida Esse carro Ele já foi inclusive do Rafa Que dá 888 Ele veio de um amigo do Rafa Foi pra outro amigo do Rafa Foi pra um colega nosso Que aí veio pra mim Então eu sei os últimos quatro donos desse carro Quem é que foram É um carro bem rodado até Ele tem uma quilometragem um pouco alta Mas o carro tá com a turbina original Não fuma turbina Não fuma motor Ele andava com 50kv de nitro Já andou track day Já acelerou Então é um carro que foi tratado do jeito certo Só que sempre foi um carro muito bem cuidado Todo mundo que vê o carro Pelo menos até agora Tipo, olha o carro O carro é impecável por dentro Os bancos, tudo Então me agradou muito Quando eu vi o carro Tá, é esse Fechei o negócio Já botamos a Fotec na outra semana E agora já tá me acertando Foi duas semanas que eu tenho o carro Já virou um laboratório Pra gente aprender A gente tem nossos carros com Fotec Justamente pra isso A gente testa as versões Antes de lançar no mercado Então aqui a gente já tá com a versão do Pops and Banks Que vocês já viram Então a gente já tá brincando Os Pops que vocês viram É da função Então já tá bem testado Já tá aprovado pela galera E aí ele ativa no botão da tela Touchscreen da FT E aí é fácil de ligar e desligar A hora que quiser O Henrique dos Scorts Na verdade ele tem um Golf também Não é só Scorts que vive uma pessoa E aí ele comentou que cara Tira o pé E a pressão começa a subir Que ele tem a borboleta eletrônica Então ele começa a aplicar atraso Corte, enriquecimento E a borboleta abrindo Quando ele teria vácuo Ele tá com 0,4 A turbina já tá prontinha e carregada Exatamente como um carro de competição Um carro de rally É Ele tira o pé Ou ele vem carregando Carregando, carregando pressão Quando ele voltou O pé tá com pressão Exato É na hora E aí o carro vem e distraciona na hora É legal Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado De mais uma noite Aqui no mesmo Dinamômetro Aqui no Portal Leg Na 888 Racing Team Outro Audi branco Não é o mesmo Mais uma lasanha do pessoal Que trabalha no suporte da Freeltech Então é isso aí pessoal Esse aqui é meu novo laboratório Então Vai ter bastante vídeo desse carro Provavelmente você vai ver Muita coisa desse carro Muitos desenvolvimentos Em cima desse carro Muitos testes Mostrar funções Mostrar acertos Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos aí E deixa nos comentários aí Se tiver uma pergunta Uma dúvida A gente tá respondendo Sim que pode Chama no suporte Claro que a gente tá sempre disposto A ajudar vocês E aí se quiser o mapa também do carro A gente cede Manda por e-mail Manda pro WhatsApp Com certeza Tá à disposição Não tem segredo nenhum Quando vier a turbina maior Vamos estar de novo Aqui no Jornal Para ver o que te vem É isso aí Beleza galera Um abraço E até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí Obrigado.